A Polícia Militar tem apertado o cerco nas praças de Pato Branco e, entre elas, a Getúlio Vargas, onde traficantes e usuários de drogas têm agido. Nesta quarta-feira, a PM registrou um flagrante na Praça Central de Pato Branco. Segundo o capitão Benjamin, do terceiro BPM, a Polícia Militar tem dedicado especial atenção a isso. Nós já tivemos vários encaminhamentos na Praça Getúlio Vargas. Em razão do número de frequência de pessoas na praça, isso nos preocupa muito. É um dado que nos preocupa bastante em razão da presença desses usuários em meio às famílias. Sabemos que esses locais públicos são de grande interesse da nossa comunidade, são utilizados pelas famílias e a gente pretende retirar esse cidadão, que é o usuário, que é o mau exemplo e que, por vezes, pela nossa legislação, não é responsabilizado até, às vezes, da forma adequada. Mas, para retirar do convívio, do meio, das pessoas de bem. Então, a Polícia tem se dedicado no sentido de realizar esses encaminhamentos e também localizar o traficante, o indivíduo que distribui essa substância interpecente nesses locais. Cabe ressaltar que, hoje, o usuário de hoje, aliás, o traficante de hoje, foi o usuário de ontem. Muitos desses usuários se tornarão traficantes, se não retornarem uma vida adequada, uma vida comprometida com a sociedade. Então, por isso, a nossa preocupação também é retirar, apreender essas substâncias interpecentes com esses usuários para que, no futuro, eles não se tornem traficantes. Estes bancos foram colocados aqui, na Getúlio Vargas, para que as pessoas possam, deles, usufruir a sombra das oliveiras plantadas neste local. Mas, infelizmente, muitas vezes o que vemos é o desvio de finalidade com pessoas utilizando este local para o uso de drogas. Além de ter, na praça, esse ponto, digamos assim, de encontro da cidade, tanto para o cidadão de bem, agora também para os usuários, logicamente que nós estamos trabalhando para que isso não se perpetue, mas nós temos essa dificuldade de identificar o indivíduo que é o traficante e comprovar ele, o delito do tráfico. Então, por vezes, sabemos que é um indivíduo que está traficando, mas, por várias vezes, a gente só consegue encaminhar ele pela posse, pelo uso do entorpecente, em razão da pequena quantidade. Então, por isso, a gente conta com todas essas ferramentas, né, e com o compromisso dos policiais, no sentido de estarem sempre abordando a praça Getúlio Vargas, e também utilizando aí do monitoramento, da informação da nossa comunidade, para conseguir retirar essas pessoas que contaminam esse ambiente público tão agradável aqui da nossa cidade, que é símbolo aqui da nossa cidade.